Se você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com apenas um ano de preparação, você precisa fazer isso que eu vou te ensinar a fazer agora, sempre, em todos os seus períodos de estudos, mas sem nenhuma exceção, tá claro? Vamos lá então, olha só, isso aqui se chama revisão dos estudos no início, ou seja, as revisões iniciais, ou as revisões de entrada, ou ainda as revisões de recuperação, são vários nomes pro mesmo procedimento. Esse procedimento de revisão você vai fazer sempre quando você começar a estudar. Então você vai começar a estudar e você está se preparando pra estudar por 90 minutos, tá bom? Então, um período de estudos pode ter 40 minutos, meia hora, 45 minutos, uma hora, 90 minutos. Vamos supor que você tenha 90 minutos de estudo, de período de estudo. Então você vai dedicar os seus primeiros 10 ou 15 minutos desse período de uma hora e meia para revisar a última matéria que você estudou dessa disciplina. Então vamos supor que você esteja estudando português. Hoje é quarta-feira. Você estuda português as segundas e as quartas-feiras. Então hoje é quarta-feira. 10 ou 15 primeiros minutos do seu estudo de português da quarta-feira, você vai fechar os olhos, vai tentar relembrar espontaneamente tudo que você estudou de português na segunda-feira, no seu último período de estudos, ok? No seu último dia de estudos. É importante que essa revisão seja feita sempre dentro de no máximo uma semana, tá claro? Então se você está acompanhando os meus vídeos, você já viu que existe uma revisão que é feita no final do período de estudos. Mas agora eu estou falando das revisões que são feitas no início dos períodos de estudos. Essa revisão no início do período de estudos, ela se chama de revisão de recuperação. A ideia aqui é que você faça o seguinte, que você tente se lembrar do que você estudou na última vez, ok? E tentar se lembrar sem recorrer às anotações. Então quando você não recorre às suas anotações, o que você faz? Você precisa se esforçar um pouco mais pra lembrar. E aí que está o pulo do gato. Quanto maior é o seu esforço para lembrar, maior será a fixação do conteúdo estudado, e do conteúdo revisado, e do conteúdo aprendido. Quanto mais força você fizer para lembrar, maior será a fixação. Se você efetivamente não se lembra, aí tudo bem. Aí você olha pro seu livro, aquilo que você pintou, riscou, anotou, ou então leia as suas anotações, tá bem? Aí você está fazendo uma revisão que é um pouco mais passiva. O importante é que você faça uma revisão ativa, uma revisão esforçada, que permita que você recupere tudo que você estudou na vez passada. Porque quanto maior for o seu empenho, o seu esforço para lembrar, maior será a fixação. Então a pergunta é essa, as revisões iniciais do seu período de estudo você tem que fazer quando? Está aí na tela, você tem que fazer sempre, sempre no início do seu período de estudos. Agora vamos imaginar que você esteja estudando de forma integral, que você tenha quatro períodos de estudos ao longo do dia. Você estuda uma hora e meia de manhã, depois uma hora e meia de manhã, depois uma hora e meia no fim da tarde, depois uma hora e meia no início da noite. Então são quatro períodos de estudos. Quatro períodos de estudos, certo? Se você fizer a revisão inicial nos quatro períodos de estudos, muito bem, meu amigo, você cometeu 1.200 acertos ao longo de toda a sua preparação de um ano, se, por exemplo, você estudar 300 dias no ano. 300 dias no ano, cometendo quatro acertos, são 1.200 acertos. Mas, infelizmente, pode acontecer o contrário. Se ao longo dos 300 dias de estudos que você terá ao longo do ano, você comete quatro erros por dia de não fazer as revisões no início dos seus períodos de estudos, ao longo do ano você cometeu 1.200 erros. E isso assim vai ser um tropeço para a sua aprovação. Por quê? Ah, professor, eu achei que eu estava perdendo muito tempo fazendo as revisões. Meu amigo, você vai perder tempo se você tiver que fazer mais um ano de cursinho, depois mais um ano de cursinho. E aí acontece muitas vezes que quando a pessoa reinicia os estudos depois de um ano, ela acha que ela tem que reiniciar do zero de novo. Ah, vou começar a estudar tudo de novo. Só que aí ela comete o outro grande erro da vida dela, que é começar tudo de novo, do jeito errado, novamente. Então isso é trágico. Você não pode deixar que isso aconteça com você. Você precisa começar a estudar com estratégias, com táticas, com técnicas de estudos, que vão fazer com que o seu estudo seja otimizado. Que a sua aprendizagem seja otimizada. Que a sua aprendizagem seja mais duradoura, mais perene, mais permanente. Tá claro? Então, o que significa cometer 1.200 acertos ao longo de um ano de preparação? Você vai melhorar os seus hábitos de estudos. Fazendo isso, você melhora os seus hábitos de estudos. E se você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, melhorando, por consequência, a sua capacidade de aprender, o que vai acontecer é que você vai ter um resultado muito, muito, muito melhor nas suas provas de concursos públicos. Tá bom? Então, melhorando a qualidade dos seus hábitos de estudos, você melhora a sua capacidade de aprender. E, consequentemente, você terá resultados muito melhores nos seus concursos públicos.